Bom dia, amiguinhos, como vão? Bom dia, amiguinhos, como vão? Eu não consigo decidir que personagem vou jogar. Ah, ó, é assim. O YouTube, ele recomenda a gente, né? Ele fala, ah, olha, comecem os seus vídeos. Pode perceber, vários YouTube pessoal fazem isso. Comecem os seus vídeos na tela, se apresentem, façam um bordão. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve. Por que o YouTube fala isso? Assim, você tem que entender que todo dia tem pessoas novas no seu canal. E tem os outros, os clássicos, os inscritos, a galera que sabe como a coisa funciona. Então, você tem que se comunicar de uma maneira que você, que tá acostumado, se acostume. Mas o cara novo chega aqui e fala, olha, esse é o Patife. Ele faz vídeo de Rainbow Six, ele joga outros jogos. Eu vou me inscrever no canal dele para ter mais novidades. Entende? Então, essa é assim que o YouTube recomenda a gente fazer, né? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu comecei a cantar ela grande, eu devia fazer um negócio. Aí eu comecei a cantar uma música. Aí o cara aí pensa. Aí vocês estão ligados que eu não faço conteúdo para criança, né? Apesar de ter uma molecadinha que me segue e tal, como todo canal do YouTube. Mas eu não faço conteúdo para criança. Eu falo palavrão, eu xingo os caras. Enfim, vocês me conhecem, né? E aí, eu começo cantando. Aí um cara novo que entra no meu canal, vai entrar. Ah, esse maluco aí faz conteúdo para criança, até para mim. Sai. Aí a criança vai. Gostou da musiquinha? Ficou? Falou da hora. Esse aí canta a musiquinha. Aí eu morro e xingo o cara. Aí ele assiste perto da mãe dele. Aí a mãe vai falar. Por que esse menino está falando palavrão? Aí o menino vai falar. Não sei, mamãe. Mamãe. Não sei, mamãe. Ela vai falar. Tira agora. Aí eu perco inscrito. Então eu não consigo. Eu não consigo. Não faço nada certo na minha vida. Na minha vida eu tenho dessas, né? Bora. Muito bem-vindos a mais um vídeo de Tramble 6. É sério. Vocês acham que é sério essa porra? Esses dias eu fiz um meme num vídeo falando que... Alguém me perguntou lá na... Ah, Patife. Foi 3 de live, né? Quanto você me cobra para me mandar um salve, não sei o quê? Aí eu falei. Ah, mano. Aí depende, né? Tem pacotes e tal. Aí eu... Meti o louco de que tinha um pacote de valor de salve. Se você comprar 4, o quinto tem 50% de desconto. Aí eu pinei! Que raiva, velho. Eita, não foi o ônibus. Eita, uma caveira dentro do bombe de escopeta. Eita. Morreu no Capcom. Ok. Enfim. Aí é isso, tá ligado? Ah, não, aí eu não terminei a história, né? Aí eu fiz esse meme, não sei o quê. Ah, comprar pelo... Vender, não sei o quê e tal. Aí os caras, mano. Aí veio uns... Mano, veio uma porrada de gente. Uns 10 caras, velho. Me xingar, mano. Que absurdo. Se você enralhasse seu público. E você deveria ter mais respeito. Eu nunca assistiria um cara que... Não sei o quê. Falei, ah, mano. Mano, cu, velho. Oh. Então, me deixa ganhar. Proteja as bombas. Aí... Aí o cara veio me xingar, velho. Não soube o meme, mas aí eu vejo, né? O que que tá errado? Eu tô errado porque eu fiz o meme? Eu não expliquei que era meme? Ou o cara tá errado porque quis me xingar sem saber que eu faço memes? Eu vou deixar essa decisão na mão de vocês. Pro linha direta. Você vai ligar pra esse telefone que tá aparecendo agora na sua TV. Vai custar apenas R$4,99. Além de impostos e a conta telefônica. Mesmo bomba. Agora eu vou jogar na maldade, essa porra. Bomba tá aqui, bomba tá aqui. Tá no corredorzinho do lado aí, supa de branha. Aí mesmo. Fique carregando. Me dá a cobertura, Ricardo. Me dá a cobertura, Ricardo. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Ainda resta um agente inimigo vivo. Um cara sozinho aqui tentando fazer um clutch. Ele vai ficar rodando, ele vai ficar tentando picar, vai ser super rápido. O que é isso? Acabei com o jogo dos caras Pegando o Aiki ali ruxado Mas vambora, agora é nossa vez De ruxar, tá entendendo? Porque aqui se faz, aqui se paga Meu querido, é nóis, o neynerinho quase mandou O clutch, se eu levasse mais um ele ia fazer o clutch Certeza, mas não conseguiu, então é nóis Eu ganhava, mas tô tremendo Treme mais então, parceiro Aí, uh Será? Você confia? Se você confia, você vai parar agora no chat e vai mandar Eu nunca duvidei Por mais que eu já tenha duvidado Não precisa mentir, isso é bom por quê? Porque eu vou jogar depois, vou jogar pros patrocinadores Falar, olha aí, vê se o pessoal confia em mim Aí, pum, fala aqui, ó pessoal, eu confio Pá, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Entendeu? Aí o bagulho funciona, vambora Assim que funciona, cara A internet é tipo o mundo da TV, tá ligado? Só que a gente tem menos glamour Mas é isso, é tudo uma mentira Inclusive, a grande verdade é que não sou eu que tô jogando, sou aqui Ah, foda-se, eu vou falar mesmo Ah, meu mouse tá até desligado, ó Não tem nem fio no meu mouse Vocês acham que sou eu? É meme? Ah, mas como é chato o mouse, né? Nossa, mas como é chato É verdade, é verdade, ó É, por que vocês estão aí curiosos? Ah, meu Deus, Patife Mas você tá assumindo na cara, assim, é eu Eu pago um rapazinho, ele chama Kleber E ele joga aqui o Rainbow por mim Kleber, vulgo a melhor caveira da Argentina Kleber não é brasileiro É verdade, ó Vá até a localização da bomba e desative-a O desativador não está mais sob... Não arca o desativador, mas que mania O desativador foi protegido novamente Eu não sei onde é o bombe do mapa, velho Os caras ficam largando o desativador Dos parangolé, aí, doido Eu fico perdido Que isso? Nossa, que kill da hora O maluco tomou duas miribas e um headshot de Twitch, velho Cê é louco Cara, isso foi tão incrível Cara, isso foi tão incrível Mano, na moral Que jogada bonita Foi muito da hora Parabéns, aí, time Tô orgulhoso Vocês são incríveis Mano, isso foi muito legal Nossa, isso foi... Mano, foi duas miribas Um pé e um headshot de Twitch Num ar, velho Cê é louco Foi muito da hora Mano, foi muito da hora Foi muito da hora Foi muito da hora Que férias, meu irmão Ai não, tu quebra o meu drone Alguém marca essa bomba, vai Isso Isso Mano, isso foi tão divertido Puta vida É um cara com uma soundboard É um cara com uma soundboard Beleza Ó, vê se você escuta esse cala a boca Tá me ouvindo? Ouviu? Cara, sua boca Eu não sei se funciona Cara, sua boca Eu não sei mesmo se funciona Tem como não ouvir? Eu acho que ele não ouviu não Mas tudo bem, eu tentei Deu imitar o Jacquin Mas ia ser deprimente Eu ia estragar o meu próprio vídeo Eu não entendi Agora eu que não entendi nada Olha, pessoal É que a gente vai acabar nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Mentira Vamos ver, né? Se meu time vai ganhar Eu tô meio brabo Nossa, moleque Bombeada iluminada Será que o meu sample vai pra lá? Deixa eu ver Boa time, vambora Ganhamos Ah, então esse vídeo acabou aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Eu tava em primeiro Mas aí o Sopa de Bruia Decidiu jogar pra caramba Quando ele viu que eu tava jogando Ele falou Opa, vou brilhar o vídeo Parabéns Sopa de Bruia Brilhou Ele tirou o meu primeiro lugar Sem contar Isso aqui de Twitch Foi maravilhosa Se você gostou Taca o dedo nesse like Muito obrigado a todos vocês que assistiram É nóis Ó, o Neme Um beijo Ó, tamo junto O Neme tava do outro time ali É nóis, queridos Só vamos Fim de ano Rebel 6 Ai, 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 ai E ai, 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 ai